E aí, gente, vim fazer agora um último vídeo de filosofia, né? Já fiz um falando sobre o que é contrato social, já fiz um falando sobre hobbies em específico, e agora eu vou falar um do John Locke, que no caso ele seria o pai do liberalismo. Então, de novo, se você não sabe o que é o contrato social, vê o primeiro vídeo, que vai te explicar o que é contrato, o que são os contratualistas. E agora eu vou falar sobre o contrato específico de Locke, então eu vou usar as particularidades desse filósofo, ok? Tá. Lembrando, o contrato é quando a gente sai do Estado de Natureza para o Estado Civil. Enquanto Hobbes falava que o Estado de Natureza é ruim, é um Estado de guerra entre todos contra todos, Locke vai falar que não. O Estado de Natureza não é bom nem ruim, ele pode ser bom, pode ser ruim. Por quê? Porque existem direitos naturais, existe uma lei da natureza. Ao contrário do que Hobbes falava, que não existe nenhum bem ou mal, nenhuma justiça primeira, só o mês da morte e o amor pela vida, Locke vai falar que não. No Estado de Natureza existem direitos naturais. Que, obviamente, assim, não quer dizer que porque existem direitos eles não são feridos. Inclusive, atualmente a gente tem uma sociedade com muitos direitos feridos. Tipo assim, muita gente sem acesso à educação e tal. Então, não é que não existem, tipo, que esses direitos existem, quer dizer que eles são sempre, é... Tipo, são sempre resguardados e por isso eles, tipo, nunca têm guerra. Não é isso. Existe direito. O direito é a vida, a liberdade e a propriedade. E essa questão da liberdade, ela é especialmente importante porque é a liberdade de você defender os seus direitos. Então, se você tem direito à vida e tem direito à propriedade, você tem direito de defender a própria vida e a sua própria propriedade. Então, se elas estão, de algum jeito, ameaçadas por outras pessoas que estão ferindo o seu direito, porque existe uma ideia primeira de direito, então você tem a liberdade de ir lá brigar com ele. Ok, então quer dizer que o Estado de Guerra é... Que Estado é de guerra? O Estado de Natureza é de guerra, igual a Hobbes falava? Não. A guerra é possível. Por quê? Porque eu tenho meus direitos à vida, à liberdade e à propriedade, mas não tem ninguém resguardando ele pra mim. Então, se quiser vir meu amiguinho aqui e roubar a minha terra, não vai ter ninguém pra falar, você não pode e pronto. Então, com isso, eu tenho a liberdade de me vingar. E aí, com isso, a gente consegue ter uma briga, uma guerra. Então, a questão é, o Estado de Natureza não é necessariamente guerra. Ele tem a possibilidade de virar um Estado de Guerra para garantir os meus direitos. Então, ele fala assim, eu não quero fazer guerra pra garantir meus direitos. Já tá ameaçando minha vida, tá sendo ruim. Então, eu vou criar outra coisa que garanta meus direitos. Ok. Que coisa vai ser essa? Vai ser o Estado Civil. Vai ser o contrato. Então, só lembrando, pro Locke, não é um Estado ruim. E por isso que ele também não vai teorizar um Estado forte, igual a Hobbes falava. Porque se eu não tenho um Estado de Guerra definitivo, se não é, tipo assim, com certeza vai ser guerra, então não precisa de um Estado tão forte, igual a Hobbes teorizava. Esse contrato vai, obviamente, criar o Estado Civil e vai criar o Estado. Esse Estado, ele vai ser imparcial e ele vai funcionar como arbítrio dessas brigas para direito. Ou seja, eu tenho propriedade, você roubou minha propriedade. O Estado, ele não vai impor qualquer coisa. Ele vai olhar a lei e falar, tá, na lei fala que a gente tem direito à propriedade. Então, se você roubou, eu, como Estado neutro e imparcial, seguindo a lei, vou ter que te colocar uma pena porque você feriu um direito. Eu vou só arbitrar essa discussão, essa briga, para que não esteja briga, não tenha guerra. Ok? Então, o Estado tem que ser neutro e o Estado, ele é o artifício do povo. Então, não é o Estado ali e o povo aqui. O Estado, ele está dentro do contrato do mesmo jeito. E, então, de quem que é o maior poder, assim? O poder é da lei, são dos direitos. Tanto os direitos naturais, né, que é a vida, liberdade e propriedade, quanto os direitos que a gente vai criando depois na vida e sociedade. Então, o Estado, ele tem que garantir esses direitos e ele tem que garantir repressão a quem rouba esses direitos para que não haja guerra e briga e etc. Ele também vai teorizar uma divisão entre três Estados, três governos, sim, três poderes, no caso, legislativo, executivo e federativo. E ele nem fala sobre o modo, tipo, judiciário, porque para ele é como se o Estado já fizesse essa ação, sabe? Por exemplo, no legislativo, a gente criou as leis seguindo um modelo de leis naturais. Então, se as leis são escritas, não tem, tipo, quem vai julgar, é um... Não tem necessidade de criar um outro órgão para julgar, já que as leis já estão escritas e já está falando, é previsto fazer isso e pronto. Então, não é como se tivesse uma ciência muito complicada atrás disso. E a gente sabe que tem, né? Montesquieu depois falou para a gente. Enfim, o Estado civil, ele tem que... Ele vem por meio de um consenso, ou seja, todos envolvidos. Não é, tipo assim, um leviatã que vai lá e governar todos. Tipo assim, é um consenso entre todos. Inclusive, o Estado está dentro desse Estado, está dentro desse contrato. Vai ter uma igualdade de direito. E o abuso de poder significa que você, dentro do contrato... Então, por exemplo, antes, o Hobbes falava, o leviatã tem que fazer tudo o que ele puder fazer para manter a vida. Então, não existe abuso de poder, porque ele tem todo o poder. Agora, o Loki vai falar que o Estado está dentro do contrato. Então, se ele não respeitar essas leis, esse contrato, ele está rompendo isso. Então, o contrato vai ser rompido. Porque, sim, a população pode ir lá e tirar o Estado se ele não estiver cumprindo o seu papel. E que papel é esse? Os direitos naturais e a garantia desses direitos. Ok? Ok. É isso, galera. Espero ter ajudado. Desculpa pelo vídeo corrido. Tchauzinho. Tchauzinho.